Intestino preso em viagens? Prepara as malas, arruma o carro, tranca a casa, abastece, pega a estrada, come um lanchinho, faz um check-in, entra no quarto, cama estranha, comida esquisita e sempre em um banheiro diferente. Viajar deixa você com o intestino preso? Você não é o único. Isso é um desconforto natural para uma em cada cinco pessoas. Lactulona restabelece o trânsito intestinal, devolvendo bem-estar ao intestino, além de ser um medicamento seguro, pois não causa dependência. Agora você já sabe. Porque tão fisiológico quanto o problema, pode ser a solução. Lactulona restabelece o trânsito intestinal. Lactulona é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico e o farmacêutico Leabula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Intestino preso no trabalho? Acordar em cima do horário, pegar trânsito todo dia, dar bom dia para o chefe, correria antes do almoço, pedir um delivery, muitos e-mails, fazer hora extra, aí vem outro delivery e sempre um banheiro diferente. O estresse do dia a dia de trabalho deixa você com o intestino preso? Você não é o único. Isso é um desconforto natural para uma em cada cinco pessoas. Lactulona restabelece o trânsito intestinal, devolvendo bem-estar ao intestino. Além de ser um medicamento seguro, pois não causa dependência. Agora você já sabe. Porque tão fisiológico quanto o problema, pode ser a solução. Lactulona restabelece o trânsito intestinal. Lactulona restabelece o trânsito intestinal.